Fala rapaziada, mais um vídeo do canal e aqui direto da Flórida, de Orlando, da Flórida Cup junto com a minha parceira de sempre, Nath, sempre monto você no canal. Muito bom estar aqui novamente. Novamente, novamente. Várias experiências aqui. Pra vocês entenderem, gente, serão etapas. Quem acertou o gol número 1 duas vezes, vai pro gol número 2. Duas vezes, vai pro gol número 3 duas vezes, vai pro gol número 4 duas vezes. A Nath às vezes pode estar no gol número 3 e eu ainda estar no número 1. Então dá pra alcançar. Acertou os 8 gols, tem o vencedor e aí, já que o Dandan tá aí, Vem cá, Dandan, nosso árbitro. Nath, vamos nessa então? Fechado. Quem começa? Eu. Então vai, bora. Ele tá me secando, ele falou antes, tô me secando. Seguinte, Nath, começamos. Boa sorte pra você. Obrigada. E acertar 8 é campeão. Fechado. Certo? Hoje eu vou me consagrar nesse canal. Então bora. Tô querendo muito. Falei, eu falei. Eu tô falando, falei que eu tô querendo. Calma, calma. 1 a 0. 1 a 0. Não fica nervoso. Vem devagarinho. Só pra você ficar nervoso que ela não vai entrar. Falei, eu falei. Eu falei que ele tá nervoso. Ai, ai, ai. Eu falei, eu tô muito conf... Tá 1 a 0 pra mim, Danilo. 1 a 0 não. 1 a 1. Ah, acredito. 1 a 1. Ai, tô secando. Tô secando. Ele tá me secando. Ele falou antes. Tô secando. Mas você pode me secar também. Tá, mas essa você não pode errar, entendeu? Tipo assim, se você errar, eu vou acertar a próxima e já vou passar na sua frente. Mas se eu acertar, você sabe que eu tô na sua frente e começa a bater nervoso. Não, você vai errar, pô. Começa a bater nervoso. Você sabe disso. Ó, não erro nunca. Não erro nunca. Já estou na outra etapa, gente. 2 a 1 pra mim. Ih, ficou pra trás. Nada, nada aí. Temos um jogo. Temos um jogo. Passamos os dois pra segunda etapa juntinho, gente. Lembra que não pode quicar, tá, Falcão? Só pra te lembrar. Tem o Dandã ali de árbitro, né, Dandã? Cuidado. Pode quicar antes, né? Não pode quicar, direto. Assim? Assim, né? Beleza. Nossa! Bandeirantes. Foi no segundo, era no branquinho, eu achei que era no laranja. Dá pra compensar depois? Não, eu confundi, eu confundi. Não pode voltar, não. Não, mas você vai errar lá no outro já. Falei que você errar. Falei, eu falei! Não, ficou na linha. Ficou na linha. Mas fica na linha não vale também. Ah, Danilo, não foi só. Ficou bem antes da linha. Ele tá favorecendo o meu canal dele. Eu acho que ele é do meu canal. Tem que ser lá dentro. Assim, ó. Assim tem que ser, Nath, ó. Assim, ó. Ah! 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 Como eu fiquei triste. Nessa? Nada, nada, nada. Meu Deus do céu! Olha! Não tenho culpa. Ah! Nossa! Alguém filmou isso? Não! Foi o rei que chutou essa bola. Meu Deus! Você viu isso, Danilo? Tem que tirar um ponto, não, um desses? Porque ele não acertou nada. O cara não fez a curva, cara. Ele não acertou nada. Direto. Vamos. Cheguei, hein? Cheguei. É no laranja, tá? Não era o branco, não, o lá de trás. Não era o branco, não, o lá de trás. É no laranja. É no laranja. Beleza? Ali? Não, não. Ai! Eu falei. Saco! É no laranja. Ele tá achando que era o gol de trás. Ele vai acertar dois do laranja. Ai, meu Deus. Tem rebote, tem rebote. Não tem rebote. Vai não, vai não, vai não. Errou feio. Falei? Nossa, bateu difícil. Danilo, você tem que tirar um ponto dele. Não, 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 não. Não tô gostando. Não tô gostando. Deixa eu concentrar, porque depois eu perco e fico triste por causa dessas bolas. Trave. Você tá batendo muito bonito, mas você tá perdendo. Pode ir, dá. Você vai dar lá no ângulo esquerdo. Não vou nada. Agora eu concentrei, ó. Ai! Meu Deus! Direto. Essa foi, essa foi, Danilo. Essa foi. Danilo, essa foi dentro. Regra, regra. Gente, dois gols anulados. Vai, ó. Direto. Nada, nada. É, finalmente me ajudou essa travessão. Agora foi. Cheguei no rei. Cheguei no rei. Cheguei. Só não pode errar agora, tá? Ai, meu Deus. Na hora que eu pego... É aí que tá. É pra vender o jogo. Peguei junto. Pegou também. Nossa, que golaço. Vai dar de letra? Lógico. Obrigada. Pegou a corvo errada. Não! Virei, virei! Quer dar de letra de novo, não? Eu posso dar. Você sabe que se ganha. Não, não. Não quero contar de novo, não. Você sabe que todas as vezes que você falou de letra, você se deu mal. É verdade. Não quero, não. Todas as vezes. Nada. Chutes iguais, números iguais. Nada, nada. Não foi. Foi pelo lado. Foi pelo lado. Ali, olha ali, olha ali, ó. Olha ali, ó. Não, não, não. Foi pelo lado. Ah, obrigada. Finalmente, hein. Não, não, não. Pode ver o VAR. Ele me tirou três pontos, gente. Essa daí eu tenho certeza que foi por cima. Não, não foi. Eu deixei no VAR aí. Não, senhor. Galera, comenta aí. Manda comentar aí o que foi. Bom, gente, eu tenho certeza absoluta. Quando eu falo que tenho certeza, tenho certeza, mas tudo bem. Tem que ser por cima da laranja, tá? Você vai errar. Assim? Fora. Tá muito forte, Falcão. Nada. Mas por quê? Tem que ser em cima do laranja completamente? Ah, você só vê a regra quando é pra você. Ela é força, tá, Falcão? Assim? Assim? Nada. Não, mas... Nada, nada. Vocês querem em cima do laranja, velho. Ele quer por cima do laranja, não é possível, cara. Pode. Não, é assim. Isola, vai. Não, não foi. Foi pelo lado. Pelo lado. Como? Foi pelo lado, Falcão. Eu tô sendo roubado no meu canal. Nada. Ó, a batida, ó. Não é rápido. Ai, que delícia. Gente, foi pelo lado. Mas é difícil. O pessoal vem de lá, acho que é fácil. É muito difícil. Tem que ter uma precisão e um gol atrás do outro. Tem um limite. Não pode quicar, o que torna o desafio muito mais difícil. Vai ter revanche. Vai me dar revanche? Sempre, a hora que você quiser. Vamos pensar em uma agora. Gente, sempre um prazer ter vocês aqui. Sempre um prazer ter a Nath aqui, como eu sempre digo. Representando as mulheres, falei pra ela esses dias, falo pra todo mundo, que ela é a única mulher que domina todos os setores do futebol, seja ele onde for. Nunca vi igual, nunca vou ver. Por isso que ela é a representante maior das mulheres. É sempre bom ter você aqui no canal e ter a sua amizade. Obrigada, que honra ouvir isso do rei. Então, Nath, agradecer mais uma vez a Florida Cup. Florida Cup, obrigada. Tá sendo uma honra estar aqui participando de todos os jogos. Tá sendo muito incrível poder elevar o nível do futebol e a gente tá representando isso aqui como os brasileiros escolhidos, né? E contem sempre com a gente, que a gente faz questão de estar aqui sempre com vocês. Junto dessa família maravilhosa, beleza? Tamo junto. Até semana que vem. Fui!